Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as braba Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Chegou o momento, né? Vai te passar visão Terminou, terminou, acabou, acabou Terminou, terminou, acabou, acabou Não venha mais com essa Esquece o passado, ser feliz é minha meta Esquece o passado, ser feliz é minha meta Hoje eu tô no baile, tô feliz da vida Tô curtindo com os amigos, tô curtindo com as amigas Vendo ela jogar a rapa Jogando, 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 jogando a periquita Jogando, 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 jogando a periquita Tô curtindo com os amigos, tô curtindo com as amigas Vendo ela jogar a rapa e jogando a periquita Olha que mina gostosa Olha que mina maluca Olha que mina gostosa Olha que mina maluca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Com força, que machuca Pede com força, que machuca Com força, que machuca Pede com força, que machuca Que machuca, que machuca Que machuca, que machuca Pede com força, que machuca Esse é o DJ Bill Paralho, só lança as barras Esse é o DJ Paulo Bix Vai te passar visão Vai te passar visão Terminou, terminou Acabou, acabou Terminou, terminou Acabou, acabou Não vão venhar mais com essa Esquece o passado Ser feliz é minha meta Esquece o passado Ser feliz é minha meta Hoje eu tô no baile Tô feliz na vida Tô curtindo com os amigos Tô curtindo com as amigas Vendo ela jogar a rapa Jogando, jogando, jogando Jogando a periquita Jogando, jogando, jogando Jogando a periquita Tô curtindo com os amigos Tô curtindo com as amigas Vendo ela jogar a rapa E jogando a periquita Olha que mina gostosa, olha que mina maluca Olha que mina gostosa, olha que mina maluca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, pede que machuca Ela pede com força, que machuca Com força, que machuca Pede com força, que machuca Com força, que machuca Pede com força, que machuca Pede com força, que machuca Esse é o DJ Bill, paralho só lança as barras Esse é o DJ Paulo Pix, bate pra sua visão É na funk do momento, bota, bota pra bombar